Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Danilo vê quando o carro de Sandro e Marconi desvia da polícia. Álvaro é detido por Wesley ao tentar suborná-lo. Danilo dorme com Camila e Lourdes dá um ultimato no rapaz. Thelma descobre que Danilo está mentindo para ela. Álvaro paga Belisário que o libera da detenção na frente de Vitória. Marconi obriga Sandro a guardar produtos roubados. Camila desconfia do comportamento de Sandro. Natália se incomoda com o entrosamento de Carolina e Durval. Vicente afirma a Bettina que sofre com a separação dos dois. Álvaro convence Eunice a fechar a escola e Amanda alerta Davi. Thelma aconselha Durval sobre Carolina e Natália. Danilo revela sobre seu namoro para Thelma que se frustra com o silêncio de Lourdes. Davi afirma que deseja namorar Amanda. Vicente decide investigar Magno. Lourdes apresenta Danilo a Sandro. Danilo diz a Camila que reconheceu Sandro como motorista dos assaltantes e a menina desconfia. Thelma desabafa com Durval sobre sua frustração com Lourdes. Raul conta para Érica sobre sua relação com Vitória. Tiago pede que Vitória passe o dia com ele. Melisário alerta Vicente para não investigar Magno. Lourdes e Thelma reatam a amizade. Amanda e Davi vêm quando Camila chega com Danilo à escola. Estela afirma a Jorge que se vingará de Lídia. Raul pede a Érica em casamento. Marina vence seu jogo e agradece o apoio de Rian. Estela apresenta Thales à Lídia. Vicente agride Bettina que liga para Miriam. Rian comenta com Camila que encontrou um relógio novo com Sandro. Lourdes constata que Sandro não abandonou Marconi. Lourdes, Camila e Rian se preocupam com Sandro. Sandro revela a Lourdes que tem uma dívida com Marconi e a mulher afirma que ajudará o filho. Durval ensina Thelma a andar de bicicleta. Bettina conhece Matias. Camila desconfia de Eunice. Vitória discute com Álvaro por livrar Vicente da detenção. Belisário repreende Vicente. Magno convida Bettina para morar em sua casa. Lídia seduz Thales. Lourdes conta a Thelma que planeja vender sua casa para pagar a dívida de Sandro. Nuno aceita fechar negócio com Lourdes. Camila, Rian e Magno acreditam que Lourdes e Sandro estejam escondendo algo. Vitória descobre que Lourdes vendeu sua casa. Lourdes é sequestrada. Sandro se desespera e implora para que Marconi salve a vida de Lourdes. Marconi resgata Lourdes e afirma que a dívida de Sandro está paga. Sandro garante a Lourdes que comprará sua casa de volta. Davi revela para Vitória que está namorando. Magno e Bettina declaram seu amor. Érica conta para Lourdes que Raul a pediu em casamento. Álvaro flagra um microfone com Amanda. Amanda percebe que está sendo seguida por Belisário. Davi ajuda Amanda a descartar o dossiê contra PWA. Álvaro aconselha Raul a contar que comprou o salão para Érica. Lídia e Érica se agridem. Raul ajuda Estela. Agenor pede que Davi proteja Amanda de Álvaro. Lucimara confidencia a Lídia que Raul comprou o salão para Érica. Leila desperta do coma. Lourdes avisa a Magno que Leila despertou. Natália aconselha Vitória a descobrir quem é a namorada de Davi. Durval se insinua para Thelma que não percebe. Leila afirma a Magno que deseja retomar sua família. Vitória confronta Davi sobre Amanda. Lourdes incentiva Sandro com seu novo trabalho. Lídia revela a Érica que Raul comprou o salão. Brenda visita Leila. Magno e Bettina se preocupam com sua situação. Amanda alerta Danilo sobre o fechamento da escola onde Camila trabalha. Thelma se encanta com Gabo. Durval se incomoda. Mesmo acidentada, Marina vence a partida de tênis e Rian vibra. Álvaro pede que Amanda acesse a troca de e-mails entre Vitória e Davi. Leila questiona Bettina sobre seu relacionamento com Magno. Bettina acaba comentando com Leila sobre a doença genética de Brenda. Durval sente ciúmes de Gabo, mas Thelma não percebe. Leila afirma a Magno que deseja ter um novo bebê para curar Brenda. Raul convence Érica a aceitar o salão como um presente. Thelma recebe o convite de Gabo. Magno garante a Bettina que não abrirá mão de seu relacionamento. Vitória desabafa com Miranda. Lourdes se emociona quando Vitória pensa em contratar Sandro como motorista. Vitória conhece Sandro. Lidia e Tales ficam juntos. Thelma vai ao encontro de Gabo e os dois se beijam. Durval lamenta com Carolina sua frustração com Thelma. Magno comunica a Leila que deseja se casar com Bettina. No. Sabe como o Vitória. Foramigión. No. 3 on- завarão. Non.